JAROROR Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW, hoje vamos dar início a mais uma expansão no Mod Reflourished, a da turnê Idade da Juba. No último vídeo a gente enfrentou o Zumbão, foi bem complicado como de costume e agora está na hora de a gente jogar as fases novas. E a galera do Refrô preparou, estou muito ansioso, a Mora Elétrica vem aí, depois tem a Nosclete, enfim, estou ansioso porque o pessoal disse que a expansão da turnê Idade da Juba é muito legal. Vamos ver né, então bora dar início na fase número 33, bora. Aqui a gente vai ler o texto, vamos ver o que o Dave fez com os cartões de memória da Penny aqui na turnê. Oh yeah, nós estamos na festa de novo. Passuário Dave, eu me lembro do concerto objetivamente horrível do Zumbão que aconteceu há alguns momentos atrás aqui, também lembro. Foi um pesadelo, perdi um monte de carrinho. Ó, eu tirei os seus cartões de memória, porque um manual me disse que eu precisava soprar neles. Ué. Eu acho que eles acabaram em algum fliperama depois, em algum lugar, de alguma forma. Ok, aqui é o mesmo texto. Beleza, mesma coisa. A gente já leu né, essa é aquela parte que eles falam que a gente tem que terminar primeiro a primeira parte de cada mundo para depois jogar as expansões. Muito bem, nossa, na primeira fase já tem todos os zumbis da Idade da Juba, hein. Cruz credo. Hora de montar o deck. Já, já estou de volta. Maravilha, então estou aqui novamente. Vou tentar com o esporo gomelo, tá? Peguei algumas plantas aí auxiliares. Vamos nessa. Aqui parece que vai ser uma fase comum, né? Não tem objetivo. Três hordas. Já começou com o zumbi punk. Só colocar ali o imã gomelo que já vai puxar. Aí coloca, puxou. O zumbi, ele se desmontou, né? E essa daí é uma das minhas músicas favoritas aqui na turnê. Já não matou aqui. O esporo gomelo no refro não aguenta quase que nada. Esporo gomelo, não. Solar gomelo. Trocou Música do fliperama Já vou explodir Não, vou esperar um pouquinho Sei lá, vai que aparece mais Pior que Melhor eu explodir isso aqui logo Beleza, lá vem o zumbi do som Ali atrás Fica de olho Ok, o imã puxou um balde Agora é a música Do rap E já está chegando Zumbi do som ali com breakdance Tá, pelo menos Pelo menos aqui por enquanto está de boa Ativou aqui Não matou o zumbi que tinha que morrer Agora é a música do devorador Enquanto o Sporogumelo está dando conta Felizmente o devorador não apareceu Produção de sóis Está ótima E aí, foi só eu falar Explode que eu não quero nem conversa com esse devorador Trocou Música da patinadora Tira, tira Nossa Problemas Problemas Nossa, o cara chegou aqui Ainda comeu a minha planta Ok, ainda está na música Pop, né Cereja bomba Preciso de você Ó, olha o perigo Já se livra Acho que eu vou usar esse adubo aqui também Ah, não deu tempo Pôr a lava aqui as pressas Cuidado, idade É bom você apreciar Lá vem outro devorador Ih, está lotando de fliperama Acaba logo com esse cara aí Põe aqui Põe cima depois do devorador Tenta acabar com ele rápido Põe até esse aqui desse jeito Acumulando um monte de fliperama aqui embaixo Nem sente que eu coloco Põe aqui Voltou o rock'n'roll Tá cheio de roqueiro ali embaixo Se livra Provavelmente a última música vai ser a do devorador Então acabe com ele Nossa, porque é que essa fileira aqui está bem Bem ferrada Ah, não mudou de música Ótimo Pã, 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 pã Nossa, se livra Se livra Alguém faz solo Meu Deus Nossa, zumbi do som É terrível Vai, deixa o zumbinho avançar ali Aqui, amor Ótimo Então vai, Roberta Beleza Deu pra passar aí Usando O Esporogomelo Não é interessante Essa foi a fase número 33 Aqui a gente vai lá pro mapa Já que são fases novas Não tem porque a gente correr, né Vamos ver o progresso Aí da gameplay, ó Muito bem Então é hora da fase número 34 Vamos ver Banana Nananã Sobreviva ao ataque dos zumbis Com as plantas dadas E não deixe os zumbis pisarem nas flores Muito bem Tem todos os zumbis ali de novo Aparentemente Meu Deus Lança bananas Negócio deve ser feio, hein Colocaram 3 cronotomílios Começou com a música da patinadora Não veio nenhuma Ainda bem Teve uma pessoa que comentou aí nos últimos vídeos do Reflourist Que eles adicionaram Aqui na pista de dança, né Na música pop Esses raios de luz aí Esses feixes coloridos E eles não existem lá no Vanilla Ficou bem bonitinho Lilás e amarelo Coloca aí a primeira banana Comprei essa skin pra ela na loja Eu vou matar esse cone aqui com a banana já, hein Vou ter que colocar 3 colunas Porque a banana é cara Para o cronotomílio também Agora trocou para a música Do... Do... Do rap, né Do rapper Música rap Mais uma banana Dá um tiro aqui Matou o balde Matou o balde Tá, aqui eu vou ter que gastar Eu vou conseguir matar esse cara Tá, dá um tiro ali o mais rápido possível Matou ele Agora um tiro aqui embaixo Preciso de mais sóis Música da patinadora de novo Tá bem que deu o quanto ali Ok Ok Lá vem de novo o rap Melhor usar aqui Antes que dê ruim A banana tá pronta Dá um tiro lá rápido Não pegou no zumbi que tinha que pegar E deu bom Agora aqui Nossa, mata rápido Isso Ó, junta de novo Vou colocar aqui outra banana Para dar um tiro aqui Para dar um tiro aqui Música do devorador Devorador você já sabe Bananada na cara Ai meu Deus Espera que eu vou ter que voltar aqui Ele lá ia soltar o zumbinho Aqui eu acho que eu vou colocar o adubo na banana Que é melhor Isso Vai, mata o devorador rápido Música do devorador Música do devorador Música do devorador Música do devorador Ótimo Isso Com 600 sóis Tá de boa Nossa senhora Volta Quase que pisou Foi por um tris Tô aqui Já nem tô usando mais o cogumelo ali Coloquei ele aqui na frente Só pra Sei lá Pra o zumbi ir comendo Enquanto isso Música do devorador Pão Tô vendo que eu vou ter que usar o cronotomilho daqui a pouco Teve uma pessoa também que disse que O cronotomilho aqui pode ser usado em vários mundos Eu não queria ter que fazer isso Mas o devorador chegou muito perto Vai, 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 vai Adubo na banana Morreu Morreu aqui E agora um tiro ali E pronto Ficou até com uma banana ali no lugar errado Tinha que ter ficado na segunda coluna Mas tá bom Pananananananana Nananananana Nananananana Olha, já já vai ter um zumbi punk novo Ok Tem recompensa? 1500 moedas Próxima fase então Sobreviva sem plantar nas colônias de fungos do Dave Muitos zumbis punk Agora temos uma fase de esteira Tá, o imã vai puxar as cabeças Quatro hordas Essa aqui vai ser a festa do imangumelo Cheio de balde Ainda tá bom que o imã se livra rápido da cabeça Nossa, mais de um imã Meu Deus Eu preciso de um atirador, jogo Eita preula Muitas cabeças Pronto Tem uma vagem em cada fileira Pelo menos isso Lá vem o fliperama São quatro hordas Nossa, mas o jogo aqui vai ter que ter muita paciência Porque como é que eu vou destruir esses fliperamas aí? Pananananana Eu tô perdendo aí várias plantas Ó, o de lá até que destruiu Pananananana Panananan 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 Mata aí essa patinadora Sabia que ia entrar a música dela Panananan 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 Agora põe um aqui no meio Já está quase matando De novo a música do fliperama Parararararam Parararararam Até que tá bem divertidozinho essa fase, hein? Tô gostando A vagem é uma planta legal de usar Se maximizar Se maximizar ela Hora de usar aqui o adubo no imã Ou não é necessário Nossa, usa Pelo amor de Deus Muitas cabeças Panananan 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 Ó, tem uma vagem aqui esperando No Z até agora Põe aqui Mudou pra música do fliperama de novo Panananan Panananan Que doideira, hein, galera Quase Interessante Zumbi da bandeira rápido Aqui desse mundo Quantidade de... Meu Deus Quantidade de cabeça de Zumbi de punk O que eu tô falando Quantidade de zumbi punk ali Nossa, imã Sai puxando tudo Já consegui colocar a vagem Maximizar várias vagens aí Panananan Pananan Agora põe aqui embaixo Panananan Última horda Tá, vem mais, hein Vai vir uma leva Quer ver? Furacove Tá, agora é a loucuragem Quantidade, hein Devolve Nossa, muita gente Mas matou tudo Panananan Parararão Parararão Agora esperar ali as vagens Terminarem O serviço Panananan Nossa, bem legal essa fase, hein Gostei Pan, pan Olha só Amor elétrica Vem, filhinha Vem pro pai Amor elétrica Eletrocuta zumbis Aleatoriamente Aí que tá o problema Esse aleatoriamente 1500 moedas Maravilha Amor elétrica Eu já disse aí Em vários vídeos, né Que eu tenho uma relação De amor e ódio Com essa planta Às vezes ela salva Minha vida Às vezes ela me ferra Maravilha Já jogamos 3 Vamos para a 36 Panananan Não perca mais Do que 10 plantas Nossa, olha o que Apareceu Cabeça de som Um zumbi bem resistente, né Beleza, então Hora de montar Outro deck Muito bem Vamos usar então Pela primeira vez Amora elétrica Juntamente com Feijão laser Tá, não tem problema não Provavelmente, né Ela vai ter A mesma recarga Que ela tem Lá no Vanilla Uma pena Porque no PVC chinês Recarga da Amora elétrica É bem baixinha Dá pra lotar o campo Quatro hordas Tá, vocês vão ter que ir com muita cautela Pra eu conseguir colocar um feijão a laser em cada fileira Já veio um Breakdancer ali Vai esse aqui correndo Tá, matei aqueles dois ali Perdi uma planta Mas não tem problema não Ali em cima veio só um cabeça de cone Amora elétrica está pronta Vai, Amora elétrica Mostra do que você é capaz Me honre Me honre nesse vídeo Vai logo que o zumbi tá vindo devagarzinho Acho que aqui Coloca Pode ser aqui Matou aqui de boa Agora é A música do roqueiro Vai, vai, vai Feijão Isso Vai levantar o som Ótimo, ótimo Pior que aqui a situação tá crítica Melhor eu dar uma explodida Tem muita gente Agora que eu reparei que eu tô com um adubo na mão Não usei ainda Porra elétrica de novo Mata lá embaixo Ótimo Ai, deu tempo Maravilha Oito plantas Tá fácil Tem devorado Eu esqueci Ai, vou ter que usar aqui Matou de cima Beleza Nossa senhora Meu Deus Meu Deus A explodica é melhor Não Ai, perdi um monte de planta ali de bobeira Chegou ali o zumbi cabeça de som Um som totalmente diferenciado Mas pelo menos a mora elétrica acaba com ele rápido Gente, eu perdi um monte de planta aqui Tem que matar aquele zumbi rápido Segura ali em cima Matou aqui Nossa Melhor explodir aqui logo Antes que dê ruim Quatro plantas Ai, zumbi odioso Vai, vai Amor elétrica Vou colocar a dúvida Amor elétrica Pra ela ir adiantando Nossa Tem que segurar ali Que ela nossa Tá quase morta Repõe Ai, 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 ai Nossa Tira Mata tudo Meu Deus Não posso perder mais nada Vai O que eu tô esperando Pra pôr esse adubo aqui também Acabou Nossa Fiquei só olhando E quase perdi a fase de bobeira Terminei com dois adubos na mão Muito bem Essa foi a fase 36 Sensacional Agora a gente vai pra fase do devorador Ai, ai, ai Ai, ai, ai Olha só Número 37 Número 37 Usuário Dave Varreduras mostram Uma grande quantidade De festeiros, né Os zumbis aqui da idade da juba Uma grande quantidade deles Na nossa porta dos fundos Oh yeah Eu definitivamente posso ouvi-los Eles estão dizendo algo Ao longo das linhas de Eu posso ouvir alguns devoradores gritando Deixe-me sair Usuário Dave Por mais divertido, né Por mais entretenimento que seja Assistir você Fingindo entender a linguagem dos zumbis A fala dos zumbis Nós estamos sob pressão Do zumbi Se nós não agirmos Até o final da noite Eles estarão chutando Seus cérebros no chão Pender Sobrevive e proteja As plantas em perigo De novo a vagem Ok Os mesmos zumbis A K.E.R Aqui é uma fase de esteira Até hoje não comprei skin Para a K.E.R Vamos maximizar Essa vagem aí Rápido Antes que dê ruim Esse bafão A gente vai usar Para o momento oportuno É aqui Três hordas Ó Balde Cuidado com os baldes Agora que conseguiu destruir O fliperama de baixo Destruiu o de cima também Mas tem que lidar Com esses baldes ainda Tá Por enquanto deixe Perrão escarlate Tripla ervilha Do nada Em cima só tem uma vagem Quer dizer A vagem só dando um tiro Cuidado Devorador chegando E na música dele Nosso obstáculo primitivo Fazendo a diferença aqui Dá até vontade De tacar o adubo ali Mas vou deixar E cuidado A mora elétrica Chegou Ok Lá vem a música Do fliperama de novo Vou tirar Essa BT guarda daqui É Põe Põe aqui Mais uma vagem Perrão escarlate De novo Muito bem Tá Por enquanto vou colocar esse Mais um ferrão Põe aqui no devorador Deixa ele andar mais um pouquinho Vagem Põe aqui Outra mora elétrica E o zumbi do som Vai levantar o som Loja ele aqui Ótimo Vamos estar limpo Feijão laser Um monte de planta aleatória Ah não Não posso perder minha mora elétrica Põe isso aqui Vai amorinha Vai amorinha Vai amorinha Vai amorinha Isso Amor elétrica Boa Uma vagem aqui Matou Ainda não matou O devorador Se livra Se livra dele rápido Se livra dele rápido Vai que vai jogar Nossa Muito bem Amor elétrica Uma continha A música nem bem chega Já vai embora Mais uma vagem Mais uma vagem Ainda não consegui maximizar Todas Música do devorador De novo Aqui eu vou Nossa Amor elétrica Já matou O devorador Que isso Mas que orgulho Como assim Amor elétrica Já Com Trocentos zumbis No campo Amor elétrica Já fritou ele Que orgulho É esse Nem deu Pra maximizar Nenhuma Todas faltaram E tá lá Então Completamos Tem aqui 15 gemas Pra gente Reclamar E é isso Vou parar o vídeo Por aqui Então galera Jogamos as 5 primeiras Fases Da expansão No próximo vídeo Do Reflow Rift A gente vai jogar As 5 fases Finais Beleza? Inclusive Enfrentar o zumbão Então é isso Muito obrigado A você que acompanhou Até aqui Não se esqueça De deixar o like De se inscrever No canal E também De ativar o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Forte abraço Eu fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma